Bom, a gente disse que um grafo G é conexo se existe um caminho, um UV caminho, um caminho de U até V, entre todo o par de vértices que a gente pegar desse grafo. Então, por exemplo, aqui H1, ele é conexo, porque qualquer par que você pegar vai ter um caminho. Então, AH tem um caminho ali, HA também tem caminho, EF, FE, todos os pares aqui têm caminho, certo? É importante a gente perceber aqui que se tem um caminho de A até H, com certeza também vai ter um caminho de H até A em grafos, né? Porque não importa que direção. Bom, o grafo H2 aqui, ele já não é conexo, né? Por exemplo, porque falta um caminho de 1 até 8, tá? É uma coisa que a gente consegue ver no desenho aqui, né? Assim, tem todo uma... nenhum vértice entre 1 e 7 tem caminho para vértices de 8 até 13, certo? E esse tipo de grafo... Então, basta mostrar que faltou um caminho, né? Para ele não ser conexo, porque para ele ser conexo tem que ter caminho entre todos os pares. Se um parzinho já não tiver caminho, ele já não é conexo. E aí a gente diz que ele é desconexo. Só que todo o grafo que é desconexo ali consiste de partes menores que são conexas, né? Então, por exemplo, esse trecho todo aqui, todos os vértices de 1 até 7, são conexos ali entre si, né? Tem caminho de 1 até qualquer outro vértice até 7, tá? E esse pedaço aqui que eu circulei a gente chama de componente conexo, tá? Então, esse grafo H2, ele tem aqui três componentes conexos, que são subgrafos que são conexos, né? É importante a gente perceber... Só que eu não posso, por exemplo, chamar isso daqui... 1, 2, 3, 4... Os vértices 1, 2, 3, 4, né? É um subgrafo de H2 e é um subgrafo conexo, de fato, tá? Então, entre 1, 2, 1, 3 e 1, 4, tudo ali vai ter caminho. Só que isso aqui não é o que a gente diz maximal, tá? Então, o que é algo maximal? É algo que você não conseguiria colocar mais coisas dentro e manter a mesma característica. Então, por exemplo, aqui. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, esse subgrafo, ele não é conexo maximal. Porque se eu coloco, por exemplo, 5, ele continua conexo, né? Então, com relação à propriedade de conexão, só o 1, 2, 3, 4, 5, ele ainda não é maximal. Porque tem mais coisas que eu consigo colocar ali dentro para manter isso conexo. Então, quando eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui esse subgrafo, esse sim é conexo maximal. Agora, eu não consigo colocar mais nenhum vértice dentro desse subgrafo sem perder a característica de ser conexo. Então, se eu pegar, se eu coloco aqui o 8, deixou de ser conexo. Então, isso aqui é o maior subgrafo que eu consigo pegar, que é conexo ainda, né? E isso vale para os outros dois. Então, o H2 aqui, ele tem três componentes conexas. Com relação já de grafos, a gente não consegue... Quando a gente exige isso de ter um UV caminho para todo o par de vértices, isso é muito forte, né? Porque em digrafos, nem sempre é verdade que ter um UV caminho significa ter um VU caminho, como é o caso em grafos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caminho de A até F. A, B e F. Mas eu não tenho um caminho de F até A. Quando a gente exige que tenha caminhos entre todos os pares de vértices, num digrafo a gente diz que ele é fortemente conexo, tá? Então, não é o caso, por exemplo, já desse cara aqui, porque eu já mostrei para vocês, né? De A para F tem caminho, mas de F para A já não tem caminho, né? Agora, a gente ainda pode... A gente poderia usar lá a definição de conexo. Se a gente estiver falando do grafo subjacente do digrafo, o que é isso, né? Aquele grafo... É o grafo que a gente pega esse digrafo aqui e ignora completamente as arestas, as direções dos arcos. Então, se eu ignorar as direções dos arcos aqui, aí sim, isso aqui eu posso dizer que ele é conexo, tá? E aí, então, ignorando as direções dos arcos aqui, esse aqui não é conexo, né? Porque ele tem duas partes. Mas, em digrafos, em geral, a gente nem comenta tanto isso sobre conexidade. A gente comenta sobre conexidade forte, né? Então, o digrafo, ele vai ser fortemente conexo se tiver caminhos entre todos os pares de vértices. E aqui, a direção do caminho faz toda a diferença, certo? Então, esse primeiro cara aqui já não é fortemente conexo. E a mesma coisa aqui, né? Eu tenho um caminho do 1 para o 4? Tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Mas, do 4 para o 1 não tem caminho, né? Não tem nenhuma aresta que sai do 4 aqui e vai chegar lá no 1, né? Seguindo por um caminho. Então, nenhum desses exemplos que eu dei é um digrafo fortemente conexo. Agora, quando um digrafo não é fortemente conexo, ele contém coisas menores que são fortemente conexas, tá? Então, é uma ideia similar aí com grafos. Então, por exemplo, aqui, EFG, se eu pegar o par EF, EG, FE, FG, GE e GF. Todos os pares possíveis. Tem caminho entre eles, tá? Então, isso aqui é um componente fortemente conexo. E ainda naquele mesmo esquema de maximalidade, né? Eu não consigo colocar mais nenhum vértice aqui que mantenha essa estrutura fortemente conexa. Se eu tivesse pego só esses dois, isso não seria maximal em relação à conexidade, porque eu ainda consigo colocar o E nesse conjunto, tá? Então, isso aqui sim é uma componente fortemente conexa. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que não tem como eu colocar o A com outro vértice em uma única componente conexa. Porque nenhuma aresta entra, nenhum arco entra em A, né? Então, por mais que eu tenha caminho de A até alguém, eu jamais vou ter caminho de alguém até A, porque nenhum arco entra em A. E aí, com isso, a gente percebe também que não vai dar para colocar o B em nenhuma outra componente fortemente conexa, porque o único arco que entra em B sai de A, certo? Então, o A sozinho é uma componente fortemente conexa, o B sozinho também. E aí, o C e o D são outras, né? Porque ali tem um caminho entre C e D, e D e C, né? Com relação a esse outro digrafo aqui, a gente pode perceber que vai ter caminho ali entre 1, 2 e 3, e todos os pares possíveis. Já não dá para inserir nenhum outro vértice ali sem perder a propriedade, né? Se eu coloco o 4, não tem caminho do 4 para o 1, para o 2 ou para o 3. O 10 também certamente vai estar aqui numa componente fortemente conexa sozinho, porque não sai nenhum arco dele. E agora, todos esses outros aqui fazem parte de uma componente fortemente conexa juntos, né? Então, do 4 para o 7 tem um caminho? Tem, né? 4, 5, 6, 7. Do 7 para o 4 também tem um caminho. E aqui embaixo, aqui é uma história de novo. O 11, nenhum arco entra nele, ele não vai conseguir fazer parte de uma componente fortemente conexa com mais vértices do que ele mesmo. E sobrou aqui o 12 e o 13, ali tem caminho entre todos eles. Então, vamos lá.